São no total 99 crianças de terceira a quarta classes da escola básica de Ototó que visitaram hoje a empresa de portos Aenapor. Uma visita que estava incluída no programa da escola e que só agora foi realizada devido à falta de condições financeiras. Para eles entriarem diretamente sobre o assunto no que concerne a meios de transporte, em particular, transporte marítimo. E então, como está inserido no nosso currículo escolar, então vemos, trouxemos, para que eles possam ver de perto aquilo que é transporte marítimo. As crianças demonstraram que gostaram e aprenderam muito com a visita. Quais são os tipos de meios de transporte que existem? Marítimo, aérea, terrestre. Ok. E agora, estes que vieram te visitar hoje, são transportes de quem? Marítimo. Então, estás a ver? Então, o que achaste dessa visita? É boa ou má? Boa. Eu vim conhecer as coisas aqui no seio. Depois eu aprendi com um navio que está lá atrás, que a gente fica lá para ver as crianças que perdem. Depois, não é que a gente telefona, tem câmara. Depois, aquele que está aqui atrás... É um navio de marinha? É esse navio? Sim. Segundo o professor, a visita serviu de estímulo e incentivo para os que aprovaram. Próxima semana.